Olá! A agenda cultural de hoje começa falando da fita. Neste ano, a Festa Internacional de Teatro de Angra vai exibir 29 peças ao longo dos próximos 17 dias. Confira a programação da primeira semana. A abertura é nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, às 7 da noite, com o espetáculo Bonitinha Mais Ordinária. No sábado, tem A Dona da História e o admirável Sertão de Zé Ramalho. Domingo, tem Raul, o musical, e a peça Também Queria Te Dizer. Segunda-feira, é a vez do espetáculo infantil Da Janela. Na terça, As Aventuras de Pé de Vento no dia de Cosme Damião. Quarta, A Casa das Bruxas e Não Me Entrego Não. Quinta, tem Jorge, o santo guerreiro, e Fala, substantivo feminino. E tem uma nova exposição na cidade. A partir desta sexta-feira, às 7 da noite, a Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis recebe a mostra Patrimônio Vivo de Angra dos Reis. A exposição reúne imagens de 24 fotógrafos locais selecionados pela Afocar. Neste fim de semana, a música vai rolar no Mirante da Costeirinha, com o Angra Sunset. Anota aí. Sábado, a partir das 3 da tarde, vários músicos locais comandam a festa. No cinema, o filme Meu Amigo Pinguim chegou nas telonas do Cine Show. O longa é baseado numa história que aconteceu na Ilha Grande e mostra a amizade entre um pescador e um pinguim. É um pinguim! O nome dele devia ser... Din Din! Também está em cartaz, a comédia brasileira Fovó Ninja. Bem diferentes que a gente lembrava. Ou Wi-Fi? Não temos Wi-Fi. Primeira regra, as camas já estão decididas. É por ordem de idade. E na categoria Terror, tem o filme Não Fale o Mal. Como a sua? Mãe, tem alguma coisa errada com ele. Não! Qual é o seu problema? A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem.